Havendo coro regimental, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Coloco em discussão e votação a ata da 11ª reunião ordinária de 2023 da 20ª Legislatura. Em votação, não havendo quem se opõe, então aprovada. Quero cumprimentar os nobres deputados que estão presentes aí, o deputado Mário Mota, o deputado Neuri Sareta, o meu amigo deputado Berlanda, que aqui se encontra. Nós agora vamos passar à ordem do dia. Dando prosseguimento à pauta, passamos então à discussão e votação do seguinte requerimento. Requerimento 0263 de 2023, de autoria do deputado Sérgio Mota, que requer que seja encaminhado o ofício ao diretor legislativo com o seguinte teor. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição do deputado Sérgio Mota, solicita à vossa senhoria providências quanto à aprovação da participação da senhora Marisa Luciana Schwab de Moraes, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, o CRC, para estabelecer dúvidas sobre o valor dos 3% de doação do imposto de renda em favor do Fundo Estadual do Idoso, o FEI. Então nós colocamos o requerimento em discussão, em votação. Nós queremos trazer aqui a senhora Marisa Luciana Schwab de Moraes, para que ela possa dar esse esclarecimento e nós vamos fazer essa divulgação à população, deputado Berlanda, catarinense, para que possa ser doado esses 3% do imposto de renda, que eu também não fazia e vou começar a fazer a partir de agora. Então eu acredito que muitas pessoas não têm esse conhecimento e nós vamos conseguir aumentar esse fundo e nós estamos trabalhando para desburocratizar esse fundo, para que chegue lá na ponta aos nossos idosos do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, eu peço a palavra. Eu gostaria que a gente incluísse nesse requerimento, vou ler na íntegra aqui o que a senhora colocou, eu sugiro então que juntamente com a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina seja convidado o gestor do fundo, funcionário da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, para também participar dessa reunião, que é Alexandre Bellino. Foi ele que criou, ele foi o gestor que criou essa lei que acabou sendo aprovada por essa casa e hoje ela está em vigor em toda Santa Catarina. E da mesma forma, talvez isso seja assunto para a próxima reunião, logo depois, para a gente incentivar isso e divulgar isso a nível de Santa Catarina, para todos os contadores. Não sei de que forma, mas eu também, da mesma forma, como empresário, recolho o imposto, mas como pessoa física, eu não lembro de ter colaborado e ter feito esse depósito para contribuir tanto para os catarinenses. Então que seja feito uma divulgação, uma reunião aqui da comissão, para que a gente divulgue isso a nível de Santa Catarina. Para todos os contadores, são milhares de contadores aí que talvez deixem o passado despercebido e que a gente tem condições de buscar uma grande contribuição de pessoas que pagam e podem pagar o imposto já direcionado para a gente poder ajudar o idoso e o adolescente. Enfim, seria esse o pedido, senhor presidente. Está certo, deputado Eberlanda. Nós vamos fazer com certeza e essa comissão vai trabalhar nessa conscientização junto a todos aqueles que são contadores para que, quando a pessoa for fazer a sua declaração, ela possa ser orientada, dizer a ela que tem essa possibilidade, que não vai custar nada a ela, desse valor de 3% ser doado do imposto de renda ao fundo estadual do idoso. Então, coloco esse requerimento em votação, os deputados que concordam. Deseja falar, deputado Mário Mota? Sim. Tenha palavra, senhor. Eu quero lembrar o seguinte, tanto o fundo do idoso quanto o fundo da infância e do adolescente podem receber 3% cada um na declaração de ajuste do imposto de renda. Até dois, três anos isso não era possível. Você tinha que fazer a doação durante o ano contábil. recebia um recibo, não é redundância, de posse desse recibo, você descontava até um percentual que era superior a 3%, inclusive, quando fosse fazer a sua declaração. De um tempo para cá, além dessa contribuição que pode ser feita durante o ano, independente do momento, você pode entrar num site da instituição, fazer a doação, será encaminhado a você um recibo dessa doação e até um percentual, eu me permito aguardar a vinda dos esclarecedores para nos dar exatamente o valor, você pode doar durante o ano contábil e descontar quando for pagar o seu imposto de renda. Esses 3% para o FIA e para o fundo do idoso é um percentual final que também pode ser doado quando você for fazer a sua declaração de ajuste. Portanto, não há necessidade, se você quiser contribuir durante o ano contábil, esperar quando for fazer a sua declaração de ajuste. Você pode doar durante o ano todo numa situação de, vamos supor, de melhora financeira, que você ganhou algum dinheiro que não esperava e decide fazer uma doação, faz a doação durante o ano, pega o recibo e desconta depois lá no final. Se não fez e quer fazer uma doação, aí ainda pode fazer. Esses 3% para o idoso e para o adolescente é quase que um resgate de quem esqueceu de doar durante o ano todo. Então, é muito importante que a gente estimule as pessoas a fazerem costumeiramente essa doação. Eu trabalhei quase 28 anos na RBS ainda, depois que se transformou em NSC, e a empresa tinha uma iniciativa maravilhosa. Os funcionários que tinham um salário um pouquinho maior, ela fazia um contato durante o ano e dizia, olha, se vocês quiserem fazer doação para o fundo da infância e da adolescência ou para o fundo do idoso, a empresa adianta o dinheiro, vamos lá, eu quero doar mil reais. A empresa adiantava essa doação mil reais em seu nome e depois ela descontava em 3, 4 parcelas do seu salário, até que chegasse a hora de fazer a declaração de ajuste. Então, muitos dos nossos colegas faziam doações que a empresa pagava adiantadamente e depois descontava deles no salário em 3, 4 vezes. Era uma maneira de estimular a participação dos funcionários da empresa na doação. O senhor Berlanda, por exemplo, pode procurar informações e quem sabe estimular até mesmo os seus funcionários, porque é uma forma maravilhosa de união das pessoas que trabalham na mesma empresa, saber que estão fazendo uma doação e que contam com o apoio da empresa para isso. São detalhes que eu confesso a vocês, marcou muito a minha passagem pela RBS naquela oportunidade e eu nunca mais esqueci. Mas sou francamente favorável a que venham os responsáveis, tanto pelo Conselho Regional de Contabilidade, que já faz um trabalho interessante, como do gestor, do atual gestor do fundo do idoso. Obrigado, Luiz. Obrigado, deputado Mário Mota. Nós temos aqui também recebendo deputado, deputado Pedrão, seja bem-vindo a essa comissão, aí, Guerreirão. Presidente, eu recebi aqui agora, coincidentemente, deputado Mário e os demais deputados, deputado Pedrão, a OAB de Santa Catarina já faz uma campanha grande, a nível de todos os advogados, dizendo que, e divulgando. Então, é importante que a gente cite agora que a OAB, em Santa Catarina, já vem fazendo um trabalho nesse sentido, incentivando, porque todos, e divulgando, recolham esse imposto. O deputado Mário me consta aqui também que a declaração do Imposto de Renda é de janeiro a maio. Mas, se eu entendi, qualquer um dos contribuintes pode recolher antecipadamente. No momento de fazer a declaração do Imposto de Renda, ele pode comprovar ali e anexar. É isso, não é? Perfeitamente. É exatamente isso. De janeiro a maio, a gente tem o tempo para entregar o ajuste da declaração. Mas, mensalmente, tem o Carnê Leão, que a gente recolhe imposto, além do que já é recolhido na fonte, se você ganhou mais do que imagina foi recolhido na fonte, você pode ir pagando mensalmente, para não amontoar tudo lá no final, quando você fizer a declaração de ajuste. Mas, se você quer doar durante o ano o contábil inteiro, você pode fazer, guarda o recibo, e depois você faz o desconto, quando fizer a declaração de janeiro a maio, no caso. Perfeito. Estamos recebendo aqui o nosso vice-presidente, chegou, né? Márcio Machado, nobre deputado. Então, nós colocamos em votação o requerimento, onde nós pretendemos trazer aqui a senhora Marisa Luciana Schwab de Moraes, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, e também da assistência social Alexandre Belino, que foi um dos fundadores desse projeto, e ela virá aqui para dar esclarecimento sobre os 3% de doação que pode ser feito no imposto de renda para o fundo do idoso, como bem disse o deputado Mário Motta, também para o fundo da infância e do adolescente. Então, nós colocamos em votação, não havendo quem vote contrário, está aprovado. Presidente, só uma parte? Sim. Na ocasião, Mário comentou, deputado Mário Motta, boa tarde, demais colegas deputados também, Mário Motta trabalhava na RBS e eu trabalhava na Fundação Maurício Sirotsky. E dentro da Maurício Sirotsky, nós organizávamos toda essa parte das doações. Então, o Mário relatou com muita precisão o que acontecia e, de fato, quando esse recurso, ele já sai da gente e nós temos a opção de destinar para uma determinada instituição para entregar um projeto bom que vá, de fato, ser muito bem utilizado, faz total sentido. Então, quando o Mário comentava, me remeteu um tempo bom. Projeto Amigos da Escola e diversas outras instituições que foram também ajudadas por essa simples, mas tão importante ação por conta dos diretores executivos da empresa à época. Então, é um projeto que ele dá certo, mas ele necessita muito de divulgação. E mais do que divulgação, que é o segundo passo, é a parte da materialização. A divulgação é linda. Vamos ajudar? Vamos, todo mundo quer. Ah, mas precisa pegar com o teu contador, documento, tal, 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 assinar isso, manda o recibo para lá. Tem, inclusive, os próprios contadores também, por hora, têm uma certa resistência, porque também aumenta um pouco a parte operacional deles. Então, é algo que a gente precisa ir além da divulgação e conquistar a materialização. Então, eu parabenizo pelo requerimento, voto favorável e quero contribuir muito. Está certo. Mais alguém deseja, vice-presidente, deseja fazer uso da palavra? Primeiro, cumprimentar o nosso presidente, deputado Pedra 90. Vamos juntos. Sérgio Mota, obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Muito importante esse dinamismo na comissão. Cumprimentar o deputado Berlanda, deputado Pedrão, deputado Mário Mota. E, na semana passada, presidente, estava conversando com o deputado Mário Mota sobre a questão do fundo estadual de proteção ao idoso, fundo do idoso. E aí veio uma menina que trabalha na comissão, dizendo o seguinte, que não pode ser aplicado esse dinheiro em infraestrutura. Então, o que eu gostaria de sugerir para a nossa comissão, que a gente pudesse ver aonde que a gente pode alterar para ser possível nós aplicarmos para a infraestrutura? Porque só programa não adianta. Melhorar a estrutura física. Melhorar a estrutura física, por exemplo. Eu chego num... Me desculpe de cortar. Eu chego, por exemplo, num asilo. Lá, o asilo Vicentino em Lages. Eu destinei de emenda parlamentar 150 mil para energia solar. Para eles não gastarem. Ótimo. Só que, quando eu chego no quarto, não tenho um ar-condicionado, não tenho uma TV, não tenho uma poltrona. Tem que ter uma poltrona, na casa do papai. Bem boa para eles poderem dar uma cochilada depois do almoço, da sextada. Então, é isso que nós precisamos fazer. Infraestrutura. Agora, só programa, deputado Berlanda. Não vale a pena ter milhões num fundo que a gente não pode colocar numa ampliação, numa melhoria térmica, colocar uma hidroterapia. Eles precisam ter atividade. Então, naquela temática, deputado Mário Mota, que a gente conversou na semana passada, que eu trago aqui como sugestão à nossa comissão. Nós trouxemos a presidente do Conselho Estadual do Idoso. Nós estamos trabalhando nisso. Vamos ter uma reunião com o Paladini, que é do Ministério Público. Nós estamos procurando ver o que nós podemos fazer para tirar essa burocracia e avançar. Porque, segundo a presidente do Conselho do Idoso, esse fundo nunca nem foi usado. Nós temos 70 milhões disponível e nunca foi usado devido a muita burocracia que tem dos conselhos municipais. Então, nós estamos tentando, através da comissão, e conto com a ajuda de todos os senhores parlamentares, para nós lutarmos e fazer esse dinheiro ser aplicado naquilo que deve ser aplicado, que é nas políticas públicas para a pessoa idosa. Então, nós estamos trabalhando. Ela vai vir de novo aqui na comissão. E a gente vai fazer esse trabalho para que, com certeza, tire essa burocracia e a gente possa avançar com esse fundo e aumentar ele. Por isso, nós estamos fazendo aqui, para que vamos esclarecer a população que elas podem, no imposto de renda, doar os 3%, tanto para o fundo do idoso como para a criança e do adolescente, aumentar esse fundo, mas fazer com que ele chegue lá na ponta, na poltrona, no ar-condicionado também, na infraestrutura, como bem disse a V. Exª. Então, é isso. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Pois não, complementar. E que essa comissão fiscalize a maneira da distribuição e seja contemplado os 295 municípios. Porque, muitas vezes, o recurso está lá, 70 milhões, o presidente acabou de falar, mas não chega naquele pequeno município lá do interior. Então, uma forma que todo mundo seja contemplado. Por favor, eu já falei nessa última reunião e gostaria que fosse citada em alta novamente. Está certo. Então, não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Fala, deputado Mário Mota. Eu só, duas observações. A primeira, agradecer ao Pedrão pela lembrança da Fundação Maurício Soros Sobrinho. Meu querido Márcio, também alertado naquela oportunidade. Eu quero só lembrar o seguinte, além do fundo estadual do idoso e do fundo estadual do adolescente, nós temos em cada município, na grande maioria deles, o fundo municipal do idoso e o fundo municipal do adolescente, da criança e do adolescente. E você pode contribuir diretamente também para o fundo municipal. O fato é que a lei que instituiu o fundo estadual a partir do federal é uma lei federal de número 12.213, de janeiro de 2010. E é uma lei federal destinada a financiar este fundo, destinada a financiar programas e ações relativas ao idoso, com vistas em assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover a sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Então, a sugestão do deputado Márcio é muito importante, valiosa, é pertinente, eu diria. Talvez só precisemos verificar até onde a legislação estadual pode interferir no fundo, que é fruto de uma lei federal. Mas isso é o que devemos fazer, nós devemos buscar exatamente essa informação. E se os fundos municipais são também geridos por essa lei federal, ou se por uma lei estadual que possa permitir uma mudança, além de custeio, por exemplo, para adquirir para obras e tudo mais, como disse bem o deputado Márcio Machado. Vamos lá, vamos em frente, pesquisando e trabalhando para melhorar a utilização desse dinheiro. Que só foi bloqueado, deputado Bernanda, por problemas na prestação de contas de projetos que atenderam ao edital de 2019. As contas não foram prestadas como deveriam, aí o Tribunal de Contas, o Ministério Público, bloquearam esses milhões nesses últimos três anos. E não se conseguia desvencilhar o rolo todo. O secretário Sorato, da Casa Civil, a secretária, me permita chamá-la Kika, da Assistência Social, conseguiram, no começo desse ano, regularizar os projetos que estavam pendentes e estão terminando de preparar os editais para lançar, juntamente com o Conselho Estadual do Idoso. Vale tudo isso para a gente receber as pessoas que vão nos ajudar a confirmar detalhes importantes da legislação. Um abraço a vocês. Obrigado, então, deputado. Não havendo mais assunto, a tratada é, claro, então encerrada a presente reunião. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, gente. Obrigado.